Sete livros que farão você ser igual ao Ayano Koji. Eu diria melhor, eu diria o Ayano God, do Tiago não faço ideia de como se pronuncia o resto Sky. Beleza? Vamos lá. Ayano Koji é um gênio das estratégias, mas a pergunta que fica é, o que nós devemos aprender para sermos nós, estrategistas geniais? Nesse vídeo eu vou te indicar sete livros para te ler e sete conceitos preciosos para te utilizar melhor o poder. Vamos lá. Vocês conseguem citar sete livros? Tipo, Bíblia Sagrada, Lei da Atração, Harry Potter. Não, Light Nova não, livro. O mínimo que você precisa para não ser o idiota. Crônicas diárias, diário de um banana. Faltam só. Para o chat já fechar sete. A Arte da Guerra. Aí, ó. Don Stoyevski. O livro Don Stoyevski. Esse livro é bom, hein? Esse livro é bom. O livro Don Stoyevski é um bom livro. Vigiar e Punir. Ah, esse é bom. A Sutil Arte de Ligar o Fone. Esse é bom livro, hein? Bom livro. O Curtiço. Bom livro também. Ó, mas vocês conseguem citar livros que vão ser citados nesse vídeo? Eu acho que a Arte da Guerra vai ser um. Eu acho que como influenciar amigos, como influenciar pessoas e fazer amigos, talvez seja outro. O Manual do Politicamente Incorreto. Pô, vocês são muito lacradores, cara. Eu estou falando livros para você ser brabo igual a Ayanokoji. Eu não estou falando livros para você se tornar o Mussolini. Vocês acham realmente que o Ayanokoji, o brabo, vai ler o livro do Pablo Marçal? Pô, me desculpa, vocês estão completamente lunáticos. Vocês estão completamente lunáticos. Não vai rolar Olavo. Não vai rolar Olavo, tá? Se rolar Olavo, o piada interna vai escorregar cinco subs aí para vocês. Olá, meu nome é Thiago Krazevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Presta atenção. Tudo o que tu precisa aprender sobre poder, eu ensino no Renascer dos Estrategistas. Clica no primeiro link da descrição. Eu vou clicar, 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 eu vou, eu vou, eu vou, ninguém vai me pedir. Tá, calma, 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 calma. Renascer dos Estrategistas. Não importa se você era o cara zoado. O povo brasileiro que se lixe, o povo brasileiro que come merda, o povo brasileiro que mora debaixo da ponte, o povo brasileiro... Meu Deus do céu, o diabo. Tá, beleza, beleza. Você foi o cara zoado ontem, mas vai renascer hoje. O Renascer dos Estrategistas é um plano poderoso. Você vai destruir seu eu do passado e se tornar outra pessoa. Eu não sei porque ele escreve igual um programador, né? Que o programador que escreve é assim. O famoso... Que é meu case, né? Que ele... Vai colocando todas as primeiras letras em... No maiúsculo. Mas é uma pergunta que eu faço pra vocês hoje, meus amigos. Minhas amigas... E amigues. Vocês querem mudar hoje? Vocês querem deixar de ser o cara zoado ontem e renascer hoje, agora? Vocês querem? Porque eu vou escrolar. Eu vou escrolar. A gente vai descobrir como. Eu tô com... Eu tô com medo. Ah, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com mais medo do que se fosse, sei lá, uma conta fake do Bruno e eu escrolar se aqui tivesse o vampiro apelado e derrubasse a live. Tô com mais medo do que isso. Mas eu quero mudar. Eu quero deixar de ter medo, capitão. Eu quero deixar de ter medo, capitão. Me ensina. Calma, vamos aos poucos. Se você pudesse renascer sendo incrível. Olha só, eu tô um pouco preocupado com essa frase. Porque pra renascer, eu pensei em cinco piadas aqui. Todas eram muito difíceis. E ultimamente eu tô lançando umas aí sem querer, que são pesadas. Eu vou deixar passar. Vai. Sem querer. Eu mandei duas recentemente que foram sem querer. Uma foi aquela do jogar o livro do avião do Japão. Que depois que eu me toquei, mas eu sustentei, me fiz de maluco e sustentei. E teve uma outra que eu mandei esses dias aí, que a Bruna me corrigiu na hora. Eu também me fiz de maluco como se nada tivesse acontecido. Acho que foi ontem, inclusive. Umazinha só. Agora eu não tava tentando, não. Agora eu tô. Beleza. Você chegou num momento maravilhoso, tá? Ah. Que bom. Tô jantando, depois eu boto o microfone. Beleza? Olha só. Você quis dizer a câmera, né? Beleza. Olha só. Nós recebemos um vídeo que era os sete livros para você se tornar o Ayano Koji. Aham. Aí, ele falou, você tem que ler o meu livro. Do Renascer dos Estrategistas. Ah. Aí tinha um link. E eu tô usado hoje. Então eu cliquei nesse link. Tô usado. Tô maluco. Tá. E aí a primeira frase, Guerreiro, é. Não importa se você era o cara zoado. Exclamação. Bela frase. E esse leão de... Agora. Uma pergunta. Aham. E se você pudesse renascer sendo incrível? Você ia querer isso ou não? Não. Eu já sou incrível. Beleza. Beleza. Importante. Eu acabo de apresentar seu plano de fuga do passado. Ok. Todos sabem que você era um otário. Mas isso acaba hoje. E aí ele colocou ali o Tony Soprano. Aham. O... Nietzsche. Sim. E... Um cara da máfia. Eu esqueci esse nome. Gordão Máfia. Mas eu tô na dúvida. Al Capone. Obrigado. Esses são os... Otários? Ou os fodas? Esses são os picos. Tá maluco? Tô pronto e branco, porra. Tô de prato. Agora, o que você tem a ganhar? Hum. Uma novamente. Uma novamente melhor. Porra. E uma vida planejada por você. Tá. Ponto número dois. Você vai começar a montar estratégias e realizar as coisas. Tá. Ponto letra três. Uma mente de ferro. Uhum. Você aprender a lidar com as crises. Você aprender a lidar com as crises. Uma mente de ferro. Ninguém disse que seria uma mente inteligente. Ninguém disse que seria uma mente... Letrada. Uhum. É tipo trabalhar seis meses com TI. Essas três. Mas tá. Vai. Isso. Isso. Pô. Mó gatilho, guerreiro. Pô. Parei de trabalhar sete e vinte, cara. Calma aí. Eu parei a seis e meia hoje. Porra. Calma aí. Mas beleza. Agora, o que você tem a perder? Importante. Você não tem nada. Você era o otário. Uhum. Você era mais do que o otário. Eu não consegui. Ai, meu Deus. Guerreiro. Três segundos. Qual o estado dele? Um. Dois. É gasoso. O estado da pessoa que fez isso, guerreiro. O estado do Brasil. Um. Dois. Vai. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Só um vinte e sete. Tenta um. Tenta um. Ele é... Paraná. Chegou. Tá lá. E a gente não sabe. Mas você acertou a região. Era muito difícil acertar a região. Era. Era. Era bem difícil. Aham. Agora, o que você ia perder? Seus inimigos irão esmagar você. Meus inimigos? Vocês vão me esmagar, então eu vou perder muita coisa. Você já era otário. Não sei o que você tem pra ser esmagado, né? Mas, enfim. É de Balneário Camboriú? Beleza. Obrigado, Bruno. Obrigado. Beleza. A mulher dos seus sonhos estará com outro sujeito. Abre parênteses. Abre parênteses. Possivelmente, algum aluno daqui. Fecha, rapaz. Não, peraí, peraí. Peraí. Então é o que eu tenho a perder se eu não fizer o curso. Uhum. Tá. O cara é realmente amigo do português mesmo. Sim. Beleza. Número três. Sua família pode sentir vergonha de você. Beleza. Agora, eu ficaria preocupado. Uhum. Olha, pensa hipoteticamente. Uhum. Mesmo você já sendo um homem quase casado. Você tem uma mina que você quer muito ficar. Uhum. E aí essa mina fica com um zazacã. Porque o zazacã fez o curso. E você fica sem. Acho que foi livramento, né? Com todo respeito ao zazacã. O nosso zazacã. O nosso zazacã. Vamos ver. Eu vou estrolar mais. Vou ser honesto com você. Eu não preciso de você. Claro que não. Estou um pouco me fudendo se você vai comprar ou não. Verdade. Mas você precisa de mim. Pra ser mais poderoso. Eu vou ganhar uma bala de fogo. Como amigo. Eu aconselho que você seja racional ao decidir. E você. Você. É muito bom no passeio agressivo, hein? Ele é. Ele deixou pra mim. Estou. Ele vai ensinar. Estou balançado. Estou balançado. Estou balançado. Agora. Agora. E aí? Estou balançado. Eu assinaria. Eu assinaria. Calma. Ele vai te convencer mais. Não acredito. Não acredito. Não acredito. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Que ele meteu essa. Caralho. Não é possível. Não. Ele não meteu essa. Não é impossível. Ele tem muita autoestima. É impossível. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Mas eu estou muito dentro. Eu quero ser feito de maluco. Agora. Porra. Agora eu não quero ser de verdade. Vamos lá. Um homem como eu. Nasce apenas um. A cada geração. Ainda bem, né? Eu estou a respeito. Pensem em um sujeito que aumentou constantemente seu poder durante anos sem parar um único segundo. Uhul. Ampliando contatos. Vendendo mais e desempenhando um papel cada vez maior na sociedade. Uhul. Acha mesmo que eu não sei montar uma estratégia? Ah, não sei, né? Se você não confia no meu rosto e nem nos meus resultados, ok. Feche esse site e continue vivendo a sua vida. Jamais. Pô, já era o momento para você fechar o site. Não, jamais. Jamais. Já que você é racional e ficou por aqui, sugiro que faça parte do Renascer dos Estrategistas. É possivelmente o melhor material brasileiro sobre como criar estratégias e mudar a própria vida. Chega de viver como sempre viveu. Renasça e seja um estrategista. Eu vou comprar esse curso. Eu vou comprar. Ninguém vai me impedir. E vai ser 3 mil reais. Vai. Agora, o que você tem a perder? De novo? Continuar sendo você. Muito convincente, tá? Se tem um bagulho que eu não quero é continuar sendo eu. De fato. Agora, agora, agora... Agora sim. Um fracassado. Não conseguir o que deseja da vida. E aí machuca, tá? Sentir vergonha ao olhar no espelho. Ué, ele vai fazer uma lipo em mim? Se eu entrar nesse curso? Sim. Ah, então eu vou pedir a pizza aqui. Então, foda-se. Então eu vou continuar maçando, tá maluco? Não é barato comprar o curso. Pagar lipo. Porra, tá maluco. Tá fácil assim? Vamos lá. 3 pelo preço de 1. Tá. Tá preparado para os 3 cursos? Não, mas vai. 7 leis maquiavélicas. Calma, 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 calma. Renascer dos estrategistas. O curso mandou 15 horas, viu? 7 aulas em 4 horas. Em 4 horas você já renasce. Coisa... Já. 7 leis maquiavélicas do sucesso. 7 aulas, mas sim 5 horas. E a suprema jornada do poder pessoal. Que são 7 aulas em 3 horas. O supremo tem uma força. Você percebeu que são 777, né? Onde é que você gosta? Que é... É. Pergunta para o Vasco, a gente não sei o que gosta de 777. Mas, sim, eu sei o que é inacreditável. Mas vou lhe dar 2 cursos bônus. É, não foi a minha dilexia, não. Foi o texto mesmo. Agora, o que temos no Renascer dos Estrategistas? Hum. O Renascer. É você vs você e o mundo. Ué, se é você vs você? Porra. Beleza. Criando o emocional inabalável. Como lidar com as crises. Desligue o ruído. Motivação e fome de poder infinito. Eu tenho fome infinito. Concentre-se na sequência correta. Pô, isso é importante, hein? Pô, se alguém tivesse dito isso quando eu era um mancebo ainda... Porra. Não estaria aqui entre vocês, né? Desculpa. Suprema jornada do poder pessoal. Que isso? Ele vai ensinar a roubar? Roube a energia dos outros. Não deixe que eles roubem a sua. Isso aí é um fato. Eu não sei se você já viu. Tinha um negócio uns anos atrás. Da galera que achava que era vampiro de verdade, mas era vampiro de energia. Vampiro de verdade, mas é vampiro de energia? Exato. Porque ele falava que, porra, se ele chegasse perto dos outros, ele sugava a energia dos outros e as pessoas ficavam doentes. Muito fome. Não estou ligado. Acho que passou na Sônia Abrão. Esse tipo de conteúdo. Confia. Ah, Sônia Abrão? Aí é bom. Sou fã. Matheus, então. Que gosta de uma fofoca. Flexibilidade é a coisa mais importante do mundo moderno. Comunicação interna para mudar estados emocionais. Se isso aqui não for... Ele olhando no espelho e falando assim, você é um vencedor, você é um campeão, você pode. Sou maluco. Encontre um jeito de ir para o próximo nível. Encontre. Usando as fraquezas a seu favor. Os quatro pilares da mudança fácil. Ambiente, pessoas, linguagem e sentimentos. É. Eu queria começar direto pelos quatro pilares aqui, pô. Já é mudança fácil, pô? Humildade. Depois disso tudo... Humildade e autoanálise. Autoanálise. É, talvez está faltando isso aqui. Está faltando. Um pouco de humildade e bastante autoanálise. Está em construção. Está em construção. Calma. Hum. Agora sim. As sete leis maquiavélicas do sucesso. Pô, está fora de ordem, né? Tá. Lei número um. Controle de ganhos e perdas. Ah. Lei número dois. Seja territorialista e conquistador. Ué. Quer que eu me diga no poste, pô? Não. Ele quer que faça parte do... É pra colar com bolos? Eu acredito que sim. Ainda mais de balneário, Cambiru. O MST. É pra se dar. Consegue. Beleza. Cada oportunidade deve ser explorada ao máximo. Tá. Torne-se um filósofo da astúcia e insolência. Ok. Desenvolva sua intangibilidade... Ué. Ué. Caralho, eu vou ficar a prova de bala depois do... Vou ganhar poder? Do número cinco? Aí é bom. Vai virar o óbito? Não, vai virar o óbito. O pior! Muito obrigado, Léo. Não se impressione ou seja pressionado. Ué. Tá. Tá. Subestime a mente e a informação. Tá bom. Eu tenho certeza que são sete coisas que Maquiavel escreveu. Eu acho que agora... A gente vai descobrir o valor. Vamos. Eu acho que não. Tá. Renasça como estrategista acesso vitalício número de loja 21. Doze horas é pra você, Guilherme. Acesso vitalício ao bônus. Pagamento 100% seguro. Garantia incondicional de sete dias. Você estuda quando e onde quiser. Você recebe os dados de acesso direto. Por seu e-mail. Belo benefício esse. É. E aí você tem a bagatele... Humilde, humilde. De 12 vezes de R$9,68 ou R$97 a vista. Se alguém mandar o Pix de exatos R$97 a gente vai comprar. Humilde. Ele é o único de uma geração. Apenas R$97, tá? Mais barato que duas piadas do pastor. Vamos voltar. Porque isso foi um minuto de vídeo, tá, Guilherme? Trinta segundos de vídeo, na verdade. E ele vai. Imperadores, já foi demonstrado cientificamente, logicamente, que personagens podem nos ajudar em certas características da nossa personalidade. Isto tem pesquisa científica, tem base científica. Tem. Personagens nos ajudam a assimilar certas características. E quando a gente observa e introjeta em nós mesmos, isso melhora a nossa vida. Isso é ciência. Então, se algum dia você... É verdade. Verdade. Beleza, Matouro Lobato. Irem, algum sujeito dizendo Não, é bobagem imitar personagens. Não, é bobagem simular a personalidade de um personagem. Chega no comentário e diz... O que é o... Vídeo surpresa. Vídeo surpresa? Obrigado, Tator Gana. Nossa, que susto quando eu ouvi esse... Quando eu ouvi essa chamada eu fiquei... Eu tomei um susto real. Ai, que medo, que medo. Negacionista científico. Toma aqui, ó. Carimbado na tua testa. Burro. Não entende de ciência. Não sabe sobre o que tá falando. É burro. Então, seja tratado como tal ou reserve-se a sua insignificância. Primeiro conceito. É o que falta pro verso é isso aí, Guilherme. O quê? É desse jeito assim, ó. Para de... Você é burro por isso. Vai lá no canal do cara e fala... Você é burro. Não falta não, porque eles vão. Não, é o que falta pra gente... Ser tipo, mais execrado, né? Igual algum amigo aí. Pô, mas ele tem 106 mil inscritos. Talvez vale a pena. Você já faz isso? Não faço, não. Eu faço comentários... Nos canais que eu acho muito legais. Beleza? E eu estou aqui... Vou aproveitar esse vídeo também pra dizer... Estamos na campanha William Alpha 1K. Então, se você ainda não é inscrito no canal do nosso amigo William Alpha, faça parte. Até o final do ano aí, temos essa missão, beleza? Teoria dos Jogos. Pessoal, leiam a arte da estratégia. Teoria dos Jogos como guia para o sucesso na vida e nos negócios. É inacreditável. É, eu acredito que seja bem científico. Ciência, tá? Nesse livro aqui... A teoria dos Jogos é? Depois... A teoria dos Jogos é o ramo da ciência social que visa descobrir como fazer a melhor escolha, a melhor decisão, a decisão mais estratégica. As melhores decisões. Com os melhores livros. Sim. Com os melhores cursos. E nós sabemos, o Ayano Koji, ele é mestre em decidir em tempo real. Enquanto ele tá tomando uma atitude, ele tá pensando, os meus adversários estão fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Isso é basicamente teoria dos Jogos. Usar o dilema... Usar o dilema dos prisioneiros pra comer gente. Para, cara. Ciência, para de brincar com a ciência. Você pode prender duas pessoas e falar, nossa, o curso. Nem fudendo. Calma aí, gente. Calma aí, cara. Muito obrigado, é o curso pelos 97 reais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou fazer uma live específica só pra isso, tá? Semana que vem eu tô de férias. Calma. 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 Segundo conceito, é um conceito filosófico. Ele chama-se maquiavel... Vou cumprir, vou cumprir. Aqui eu indico a leitura do livro Mentes Maquiavélicas. Por que que eu não indico O Príncipe? Porque é um livro de leitura chata. Já aqui no Mentes Maquiavélicas, tu tem o comportamento científicamente estudado dos maquiavélicos... Não, calma. O quê? Não, calma aí. No Príncipe não tem. Porque é chato. Agora, no livro ali dos princípios tem, é isso mesmo. É isso que você ouviu, Gabriel Guerreiro. Eu entendi, eu entendi. Agora. Agora. Eu não sei o que dizer, Gabriel, desse vídeo. A gente tá em dois minutos. Eu já tô escrito num curso. Eu pensei em muitas pedras que eu estou me segurando muito pra fazer que eu sou uma pessoa melhor. Porra! Se fosse dois anos atrás... Nossa Senhora. Um vídeo bom para o chat aprender. Manoel, forte abraço. Muito obrigado, Matheus. Forte abraço. Vocês têm que fazer as piadas. Gente, se a gente fizer a piada, vocês não vão achar legal. Porque vocês esquecem que vocês são lacradores. Vocês esquecem disso. Mas quando vem a piada... Muito obrigado, José. Bruno, por se tornar um burrista prime, tá? Muito obrigado. E a gente também, quando a gente faz a piada, a gente também lembra que a gente tá meio lacrador. Então é um... Entendeu? Tem uma coisa acontecendo adentro, sabe? Tais e tais ações para benefício... Eu pagaria R$97,00 pro William Alpha recitando Maquiavel? Pô, tá mais. Pagaria muito mais do que. Pô, tá maluco. Eu pagaria R$30,70 pra ele fazer isso. Ok? O terceiro conceito chama-se ensaio mental. E aqui vocês podem ler o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. George Spenza. O ensaio mental, ele tem a ver com reconfigurar o teu cérebro. O teu cérebro, ele cria conexões neurais de forma muito lenta. Por exemplo, pra te colocar... Vai. O seguinte padrão. Antes de responder, eu vou pensar. A grande maioria das pessoas não pensa pra responder, simplesmente responde. Alguns sujeitos pensam antes de responder e esses sujeitos naturalmente se dão bem na vida. Então, supondo que tu quer se dar bem na vida, tu tem que pensar antes de responder. Naturalmente, ele tá morando, né? Naturalmente, ele estuda nas melhores escolas. Naturalmente, ele nasceu na família muito rica. Sim. Naturalmente, ele foi de Disney com três anos. Sim. Totalmente. Fala várias línguas. Fala várias línguas. É. Natural. Nasceu. Ele nasceu fora do país. Mas eu tinha que falar essas línguas pra se comunicar com seus coleguinhos. Verdade. Normal. Como é que tu faz pra colocar essa característica em si próprio? Fazendo ensaios mentais. Se visualizando em cenas em que tu respondeu... Isso aí eu não me ensinei ansiedade, viu, Sr. Charles. Isso aí é ansiedade. Tudo bem. Eu já me imaginei muito, guerreiro. Bater na falta igual do patch em 2003. E aí você começou a bater a falta melhor? Já mentalizei. Não, eu só engordei e nunca mais ganhei futebol. Talvez mentalizar enquanto você tá comendo um hambúrguer não seja... Não seja a melhor maneira de se tornar um bom batedor de falta. Entendi. Então, não sei. Talvez seja, mas não rolou pra mim. Talvez pro atleta Walter aí. E trocando a tua reação impulsiva mentalmente e vivenciando a cena como se tu tivesse sido um estrategista. Quanto mais vezes tu ensaiar mentalmente, mais as conexões neurais surgem. E aí tu vai pensando de modo natural. Eu mesmo era um sujeito muito impulsivo. Eu não pensava uma vírgula antes de fazer as coisas. Comecei a ensaiar... Não fala de você não, que aí eu vou querer comentar. ... mentalmente que eu era um estrategista. Mulher. Que eu pensava antes de fazer. Ele é o Martin, pô. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado. Inclusive eu achei bonito ali o que aquela lombada ali tem atrás da corujinha. Os livros coloridos. Que bonito. Eu não sei o que que era. ... possível e naturalmente com o tempo... É o... Toda a coleção do Marx. Eu fui saindo de impulsivo para... Pensador. Pensar antes de responder. Caralho, ele virou um pensador aos 20. Ok? Ok. Guerreiro, esse cidadão não pisca. Não, porque ele tá pensando demais, pô. Ele não pisca. Ele acha que eu vou acreditar que ele é calmo. Só que não pisca. Porra. É porque ele tem que pensar antes de agir. Ele não lembra de pensar e pisca. 48 leis do poder. Caraca, eu quero morar nesse canal. ... conceito. Leis do poder. E aqui vocês podem ler as maravilhosas... ... 48 leis do poder. De Robert Greene. Lei do poder é um conceito baseado no... Caralho. Porra, é muito conhecimento. Não tem como. Toma. Não, não tá caro, não. Dá pra ser... Tem a arte da sedução junto. Eu acho que esse aqui... Esse aqui tá mais... Não, peraí. E você tá pegando o azul, que é a edição pra burra. Que é a edição concisa. Ah, irmão. Poder e manipulação. A versão moderna de... A versão moderna de... Poxa, mano. Falta muito isso, viu? Não. O que falta é coragem. E é o mais vendido, ó. Lógico. E em história... Calma aí. Harry Potter, em terceiro, em história. História é qualquer coisa, né? Sim. Tá aí. O bom é que na história tem o reconstruindo o amor. Uma família... Para o... Tem a versão Fordhamus. Então, se você quiser aí as 48 leis do poder... Ah, realmente, ó. Os textos abarcam um período de mais de 3 mil anos. E foram pensados em civilizações tão diferentes quanto a antiga China e a Itália renascentista. O resultado, segundo seu próprio autor, é uma espécie de manual das artes da dissimulação. Porque a habilidade de dominar as emoções, diz Green, é o fundamento básico do poder. Controle seus sentimentos e você terá o outro nas mãos. Não, isso aqui é muito perigoso para ler com esse chat aqui. É. Ainda mais que quem acha que controla o sentimento, normalmente, é quem não tem controle nenhum. Exatamente. Aí o Jean... É poder demais para você, Jean Dair. É poder demais. Aí você vai sumir. Daqui a pouco vai estar concorrendo em uma prefeitura de São Paulo. Melhor não. O seguinte. Há coisas que tu faz que te dão mais poder, mais grana, mais vantagem competitivas. Tem. E, se tu não fizer essas coisas, tu perde vantagem competitiva. Uma lei do poder não é uma lei real. Não está inscrito em lugar nenhum na nossa Constituição brasileira que, por exemplo, tu não pode se pintar dos pés à cabeça de verde. Eu não acho que é esse sentido de lei. Mas qualquer idiota consegue pensar. Bom, se eu for assim para o meu trabalho, o chefe vai chegar e vai dizer Ô, 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 volta para casa, pelo amor de Deus. Tu não pode vender todo pintado de verde. A professora vai olhar esquisito. Guerreiro. Esse relógio. Volta para casa. Aham. Chileira, né? Inacreditável. Casa, pelo amor de Deus. Tu não pode vender todo pintado de verde. Pode é que ele gastou tudo no relógio e não tinha para pagar para a estante, né? Volta para casa, toma um banho e depois volta para a aula. Então, não tem escrito em nenhum lugar que tu não pode fazer certas coisas. Mas que, obviamente, as pessoas vão achar chulas essas coisas. O que tu deve fazer é discutir as coisas que ninguém falou, mas que são extremamente importantes. Por exemplo, planejar até o final. Ou não ser repetitivo na forma de se comunicar, de se projetar para o mundo. Ninguém falou isso. Ou, por exemplo, chamar a atenção a qualquer preço e depois vender algo. Entendeu? Essas coisas muito simples fazem toda, toda, toda a diferença para o sujeito alçar voos ao poder ou se manter na média. Quinto conceito, preparo estratégico. Ah, pior que eu não faço ideia de nenhum dos pontos. Ele está no quinto já. É que vocês podem ler A Arte da Guerra. Ah, eu falei! Ah, eu falei! Era muito óbvio, mas enfim, eu falei. Guerra de Sun Tzu. Mas toma muito cuidado. Existem muitas e muitas edições da Arte da Guerra. A que eu recomendo é da editora Jardim dos Livros. Porque traduz o pensamento de forma muito simples e elegante. Há edições aí. Todo conhecimento... A gente viu no site dele todo conhecimento aí da língua portuguesa. Sim. Então ele tem... Ele tem bagagem. Ele tem. Ele tem. Ele tem, inclusive, um background em chinês antigo para ele saber se a tradução está boa ou não. Tem, tem. Ele tem. Podres dessa Arte da Guerra. Porque o autor coloca palavras infinitas e tenta complicar. A editora Jardim dos... Ah, entendi. É a versão para burros. O autor, caralho. Entendi. Bom, bom. Eu gosto também. A versão para burros é bem legal. O senhor Sun Tzu. Quando ele foi escreveu lá em 800 milhões antes dos dinossauros. Foi um assunto bem específico. Foi muito assertiva. Não pensou no Tiago. Não. Não é meio difícil. Não pensou. O que eu indico é esta edição da Arte da Guerra. A Arte da Guerra é basicamente um manual de preparação estratégico. De forma intuitiva, o Sun Tzu começou a perceber. Bom, eu tenho que saber quem eu sou, quais são as minhas forças. Isso vai me garantir a vitória? Não. Eu tenho que saber quem é o meu inimigo e quais são as forças de fraqueza dele. Acredito que não foi de forma intuitiva, mas... Vamos fingir que sim. Foi. Isso vai me garantir a vitória. Eu estou te esperando até hoje, Thales. Saiu o livro para a burde do Hegel, tá? Olha, ainda não. Eu tenho que entender o terreno em que nós vamos lutar. Eu tenho que entender o que eu posso ofertar estrategicamente. Há uma série de fatores que é só tu aplicar ao século XXI e aos teus inimigos na tua área que tu vai entender. Quando tu começa a pensar sobre aquelas coisas. O campo de batalha, as ofertas, quem é o inimigo, quem eu sou, o que eu tenho, o que ele tem. Isso tudo vai deixar muito claro como tu pode planejar uma sequência de movimentos estratégicos para vencer os teus adversários, ok? Sexto conselho. Gatilhos mentais. E aqui vocês podem ler o livro Gatilhos Mentais. Por que é tão importante aprender sobre gatilhos mentais? Digamos que tu tem que negociar comigo. Qual é a melhor forma de me abordar? Tu teria isso em mente? Tu saberia que existem certas respostas que são condicionadas através de gatilhos? E que todo ser humano é suscetível a cair em um gatilho? Tu sabia que dentro do teu cérebro há respostas que são quase prontas? Tipo, um sujeito me ajudou muito. É óbvio que eu não vou roubar ele. Ou tentar algo muito mal contra ele porque eu estou em débito. Eu estou devendo algo para ele. Existem certas coisas que causam certas respostas emocionais inatas. E tu precisa aprender essas coisas. Elas se chamam gatilhos mentais. Vou dar um exemplo. Gatilho da escassez. Quando tu oferece um produto e diz. Há apenas 10 unidades. As pessoas. Eu só tenho uma chance em 10 de ganhar isso. Então eu vou aproveitar. Eu fiz um gatilho mental com vocês. Vocês não ligaram, né? E deu certo. Deu 97 reais para o Thiago. Essa oportunidade. Quer ver um gatilho mental que é muito utilizado e as pessoas nem param para pensar? Gatilho da autoridade. Esses dias eu vi um vídeo do Paulo Massal dizendo basicamente o seguinte. O brasileiro que se lixe, né? O brasileiro que se lixe. O povo brasileiro que come merda. O povo brasileiro que mora de baixo pra boite. O povo brasileiro... Calma aí, guerreiro. Calma aí. Calma. Meu Deus do céu. Ai, meu diabo. Esses dias eu vi um vídeo do Pablo Massal dizendo basicamente o seguinte... O que ele dizia? Fala pra mim. Fala pra mim. As pessoas, elas não têm ideias sozinhas. Tu tem que estar com outra pessoa de cor... De cor? Outra pessoa de cor? De... Esqueceu. Qualidade. Para vocês conversar... Conversar... E você... E os cérebros de vocês irão transar... O que é isso? E vai surgir novas ideias. Beleza. Beleza. Obrigado, Pablo Massal. Obrigado. Muito obrigado, Pablo Massal, pelo sexo mental. Aí eu vi uma enxurrada de comentários assim, ó. Que ridículo. Hahaha. Pablo Massal. Hahaha. Que coisa ridícula. Aí, eu me lembrei... Ué? Eu já vi isso em algum lugar, mas em outros termos... O cara mais respeitado da história do Ocidente. O ser humano. Não um divindade. Porque em primeiro lugar fica Jesus. Mas aí é uma divindade. Ah, tá. Não vou contar. Agora, quem é o segundo cara mais respeitado da... Eu não sei, mas eu quero saber. Eu preciso muito saber quem é. Muito obrigado, Ávila, pelos 34 meses no jogo. Nossa cultura ocidental, Sócrates. O que que Sócrates dizia? Eu sou um parteiro de ideias. Eu ajudo a parir ideias. Foi isso que ele pensou. O Pablo Massal só pegou e trocou o que o Sócrates disse e disse nas palavras dele. Cara, esse vídeo parece... A galera sentou... O do Paulo Cogos falando do Monarca. Eu poderia citar. Mas eu vou sentar fora. Pou aço no cara. Mas quando a gente fala... Ah, Sócrates disse isso. Ah, não. Sócrates é um gênio, pô. Não tem o que discutir. Como que tu vai discutir contra Sócrates? Sacaram? Gatinho da autoridade. Sócrates é muito forte. E por fim, vocês devem aprender o conceito da economia super simbólica. Vocês podem ler o livro Power Shift. As Mudanças do Poder, de Alvin Toffler. Esse cara aqui é um dos mais geniais de todos que eu já li. É tipo o top 3 caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Tanto é que tu nem... Pablo Massal, Jesus Cristo... Pablo Massal, Sócrates e Alvin Toffler. Entendi. Encontra mais os livros dele. Olha só o estado de putreflexão. Ele é tão gênio que não tem mais livros. Eu arranjei em um... Tá ali, já é a segunda. Sumiu. De fato, só tem essa edição aí. De 88. Sobre encomenda. Beleza. Tu vai mentir na puta! Te transou ideias! E você concebeu. E foi... Te concebeu, tá? Beleza? Sebo de livros. Esse autor aqui, ele avisa tanto a verdade que ele foi eliminado. Ele não pode simplesmente falar a real para as pessoas. Não pode, não pode. Eu não posso nem ir na Amazon e comprar o livro, ganheira. Não, porque ele falou a verdade, porra. E ele foi eliminado pelos poderosos, misteriosos. Pensei que isso era Jesus Cristo. Economia super simbólica é o que vocês devem entender para lucrar no nosso mundo. Nós estamos em um mundo de conhecimento e informação que os objetos valem menos do que a informação. Por exemplo, tu pega uma fábrica de 300 funcionários. Para vender essa fábrica, o cara venderia por 30 milhões. Ele acabou de... Pera aí. Ele acabou de dizer... Temos um objeto. Dois pontos. Uma fábrica com 300 funcionários. Objeto. Guerreira. Estou perguntando. Levantando questionamentos apenas aqui. Não trago nenhuma conclusão. Você é um colaborador. Você sabe. Eu sou. Eu sou parte da fábrica. Colado. É. Ele pode te vender, Guerreiro. Você é chefe. Sabe disso? Sabia. Felipe Neto. Não tem nem como pensar em comprar o Felipe Neto por 30 milhões. Pô, eu sei que você é de Balneário Camboriú. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não, não, não. Eu sei que você é de Balneário Camboriú. Eu sei. Não. Eu sei. Segue. Segue em frente. Esquece. Mas... Mas eu acho que não é assim. Não dá pra comprar a gente hoje em dia, não. Talvez dê. Quer dizer, pelo preço certo, você pode me comprar. Só não sei se é do jeito que você quer, né? Isso é o que ele fatura ali em poucos dias. Então, a economia super simbólica, ela levou a economia pro lado da simbologia. Uma personalidade. O que que vale mais hoje? Tu ter 25 funcionários ou tu ter 100 mil seguidores fiéis? 100 mil seguidores fiéis. 25 funcionários. Tira onde tu quiser no Brasil, entendeu? É? Então, a economia... 100 mil, sim. A gente tá tão perto assim. É porque ele tem 100 mil. Eu só queria apontar isso. Para de ser inteligente, guerreiro. Informação, a subjetividade ganham muito espaço. E hoje vale até mais do que a objetividade. Objetos, etc. Uma personalidade... É, a especulação começou a semana passada, guerreiro. Uhum. Na Idade Média, eu não tinha isso, não. Verdade. Chamam até hoje especulação de tulipa porque nasceu ontem. Maluco. Beleza, beleza. A gente pode valer mais do que uma fábrica, por exemplo, ok? Presta atenção, o que precisa aprender sobre poder, eu ensino no Renascer dos Estrategistas. Clica no primeiro link da descrição. Vou clicar. Já cliquei, na verdade.